Faltando menos de 10 dias para a abertura do Campeonato Piauiense, as equipes não param as contratações. Desta vez foi a vez da equipe do Coriçabar de contratar o zagueiro Jó, ex-River, que chega para reforçar a defesa alvinegra. Enquanto na capital, os dirigentes também não param. Os grandes treinadores estão nas grandes equipes. Evair no River, Denis Borges no Flamengo e o Piauí Zão Vibrante trouxe o técnico campeão de 2013, Paulo Ricardo Moroni. No lançamento do Campeonato Piauiense, os torcedores compareceram e a expectativa será de bons jogos e estádios lotados. A festa do futebol no Piauí começa dia 26 em Floriano, com o jogo entre Coriçabar e Flamengo.